O Veiling Marketing é um momento de negócios que é um ponto de encontro entre os produtores cooperados do Veiling, da cooperativa Veiling Olambra, e os seus clientes, para que eles conheçam novos produtos, lançamentos, façam negócios. Então, além do que os produtores já estão lançando, o que está aqui no estande dos produtores já é comercial, já está disponível para negócio, para compra, mas existe uma nova área, essa área aqui, que é prospectiva. Qual é a ideia? A ideia é trazer mais informação para o produtor pensar o futuro. Então, são flores e plantas que não estão nessa condição comercial, mas que despertam o interesse e, ao que tudo indica, com um grande potencial de negócio. A ISALC, como é uma instituição ícone de produção, de tecnologias de produção vegetal e também de adaptação de material, é a nossa convidada, assim como outros institutos, a Embrapa, o IAC, a mostrar novos materiais que estão sendo pesquisados, que estão sendo testados. Uma das propostas das linhas de pesquisa do nosso laboratório é justamente estudar algumas plantas que têm potencial ornamental, que faz parte da biodiversidade brasileira. Então, aquele material que a gente expôs na feira, que estava de demonstração, o filodendro saxícola, é um material novo que precisa ser muito estudado ainda, mas o primeiro passo foi dado. Então, a gente tem a domesticação in vitro desse material, já está testando em malhas fotosseletivas e já está tendo resultados bem significativos.